Estou trancado no quarto, liguei o ventilador Velocidade no trem, pra ver se leva essa dor Ontem fui um trapista, hoje só falo de amor Dei tantos aços pra ela que o coração congelou Primeiramente o bagulho é o seguinte Você é só o MC Apollo, eu sou MC Apollo 15 Então a sua missão aqui tá falida Meu mano o track vai chegando e a missão aqui sempre é cumprida Mano, aqui o track te ultrapassa Você é Apollo, sua missão foi uma faça Tipo Iá da Lua, você é falcatrua Sabe que o bagulho aqui no ar que continua Tá de adidas, tá de vermelho Mas só que é fraco, tá de aparelho Cê é muito opaco, na sobrancelha Eu vejo até no seu olho que cê tá com desespero Então, cê pode até ver a construção Porque cê é muito fio, mas não tem a condução Então meu mano, eu posso ligar na adaptação O cara gritou, nossa, nossa, que MC cuzão Bota ele! Bota a bola! Bota ele! Bota ele! Bota ele! Bota ele! Bota ele! Bota ele! Uou! 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 Aí! 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 Desses MC eu entendi as ideias feias Apollo 15, nem assim por cê cê tinha aldeia Aê, maluco, agora eu vou te atropelando E nas ideias agora, mano, eu vou te matando Aê, sinceramente, agora na moral Aonde o teu aparelho cê tem deficiência visual Isso é dente, isso é dente Mano, e mano agora sabe que você é incompetente Porque agora esse cara é cabaço Acompanha o beat que hoje cê é um maluco aos pedaços Que eu tô te cortando O Apollo vai chegar rimando no momento Tô te matando Porque cê tá ligado, vai pra puta que pariu Falou que eu tô sem energia e sem condução Se é um maluco no pedaço, sua vida tá por um fio, tio Eita, danado Barulho para as rimas do truque Rapolo Rapolo Recomece, filho Minha caminhada eu mantenho Igual você, maluco sem maldade E mano agora sabe que cê vai descer Porque cê é corcunda, mas aqui é trajetória Eu sou de Notre Dame, pego fogo, mas fiz história Aê, sinceramente é pra quem acompanha No freestyle que o Apollo faz aqui não tem amanha Porque citei a catedral rimas que é do gueto Cê é gótico, meu filho, não é só usar preto Aê, cê tá ligado que agora eu te amasso E mano, meu mano, sabe que eu faço nesse traço Por isso que você é vice igual o Vasco Minha arte é renascentista, cê é tartaruga e volta pro casco Mata ele, mata ele, mata ele Mata ele, mata ele Ei, cê gótico não é usar preto Essa é a história, mas só que eu sou preto Por dentro e por fora Por isso eu tô vestindo aqui o preto Cê tá ligado que eu vou chegando e represento o gueto Cê não usa aparelho de bom amigo Não é falta de visão, que vi que cê precisa de aparelho criativo Porque na sua pálvula, aqui não é de sap Irmão, vou te queimando, é pique, Joana Dark Não aguenta no beat, mano, aqui é nit Revolução francesa, cê perde, é o seguinte Pode abrir os braços, mano, com os meus Mas não abre mais não, que cê não merece morrer Igual meu Deus Aí, tá ligado que cê não vai ser crucificado Aqui na cruz da rima eu sou calcificado Vamos lá, vamos lá Barulho para cima do Apolo Treque Quem começa o Apolo? Treque começa É terceiro round, família E se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie 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 E se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie 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 É TTL Life no mic Tá ligado que o pino Hoje eu faço strike Mas só que não é pino de supino É como se fosse academia E seu peso eu tô subindo Ae, DDL no mic De porrada nós te cobre Ô cuzão, deixa o patrocínio Pra propaganda nobre Ae, sinceramente no ataque Rap é pras minorias Movimento feminista E cê me queima igual a Joana Dark Para de vitimismo, amigo Isso não é propaganda É fortalecer quem tá correndo contigo Então é melhor cê sacar a diferença Pra falar essas merda Nem devia marcar presença Ae, sem maldade Isso não é um fato Cê nem ia fortalecer quem corre com você Nem se fosse maratonista do 4x4 Ae, rimando agora eu já tiro do coach Tô no corre das notas Me chame Usain Bolt Usain Bolt Mas só que aqui eu sempre levanto Não precisa 4x4, 2x2 eu me garanto Então, só você entendeu A batalha é forte e volta Cê corre e aqui, mano, você perdeu Ae, não é isso não Cê sabe, maluco Rimando contra o Apolo Agora eu já retruco Ele perdeu nos argumentos 4x4 é da Jeep Eu te ganho com o patrocínio da Juventus É Juventus, só fala em patrocínio Alguém, por favor, fortalece aqui Esse playboy de condomínio Na boa, só só tá precisando Qual foi a sua paparrete É hip hop e mic aqui, meu mano Quem ouviu a música do Orochi Ele não é MC Vão me chamar de playboy Pra falar que eu não venci Ae, maluco Sem maldade não adianta Tem que ter pante Hoje eu rasguei sua garganta Palmas pra essa batalha Palmas pra essa batalha Palmas pra essa batalha Vamos lá Barulho para cima do treque Apolo Mãos Mãos para o treque Apolo Abaixa Mãos para o treque Vou contar, hein Apolo, primeiro finalista da noite Palmas para o treque aí, mano Diretamente da Bahia, certo? Representatividade total Palmas pra o treque Apolo